Quer cachorrada? Quer putaria? Joga a buceta na pica dos cria Joga, 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 joga a buceta na pica dos cria Joga, joga, joga a buceta na pica dos cria Deu a louca no RC e tá tudo dominado O reino já deu a ordem que não quer ninguém parar E não posso jogar pra cima e não pra 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 baixo E você tão pra cima, vai, você tão pra baixo, vai Você tão pra cima, vai, 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 caralho Joga a buceta pra cima, vai, joga a buceta pra baixo, vai Joga a buceta pra cima, vai, 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 caralho Quer cachorrada? Quer putaria? Joga a buceta na pica do escritório Joga, 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 joga a buceta na pica do escritório Joga, 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 jog